Senhoras e senhores, estando nosso Ministério Público de Contas presente, duas-vindas à doutora Ana, nossa querida Ana, Polanco e Dulce, está aberta a sessão da nossa segunda Câmara. Passamos ao julgamento dos processos, processo 22.911, com a palavra o nobre conselheiro Ronald Polanco Ribeiro. Bom dia a todos, nobre presidenta, procuradora Ana, conselheira Dulce, João. Então, gostaria de, depois de ouvir a nobre procuradora e a conselheira Dulce, a conselheira Ana Lu, julgar em bloco os quatro primeiros processos que tratam sobre remessa de informações contadas. Pois não, conselheira, ouça o Ministério Público de Contas. Nada ao for, senhora presidente. Conselheira Dulce, de acordo. Pode continuar, conselheira. Senhora presidente, para a nobre procuradora e conselheira Dulce, nos relatórios, os quatro processos não, os gestores não apresentaram defesa. Praticamente, permanece o que está no relatório. É o relatório. Pois não, conselheiro. Passo a palavra ao Ministério Público de Contas. Senhora presidente, senhores conselheiros, tratam-se de processos abertos com vistas à responsabilização dos gestores em razão da falta de envio de informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais exigidas pela Resolução TCEACRES 87, de 2013. Citados, os responsáveis não apresentaram resposta. Em algumas situações, mesmo depois da abertura, se verificou o envio, embora que intempestivo, ante o exposto, ou não enviou ou enviou fora do prazo. Portanto, ocorreu o descumprimento da Resolução TCEACRES 87, de 2013, sem apresentação de qualquer explicação ou excludente, ante o exposto, e considerando que o Tribunal concedeu os exercícios de 2014 e 15 para os devidos ajustes, este MPC opinou pela aplicação de multa por grave infração à norma legal, com base no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38, de 93, e no artigo 19 da citada resolução, que deve ser dosada pelo plenário nos termos no assento regimental 01, de 2000. São os pronunciamentos em todos os processos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Voto, senhora presidente, pela notificação da gestão atual, para que realize, eu voto, conjunto dos quatro processos, a atualização das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimônio, já no prazo máximo de 30 dias, sob pena de responsabilidade. Como nós já tínhamos conversado, após os 30 dias, com aplicação de multa de 3.570 reais. Tem discussão, mas nesse caso aqui, são as informações contábeis, e elas se referem, pelo menos, os três primeiros processos, ao quarto bimestre, já de 2016, e um do terceiro bimestre. Então, nesse caso, nós temos aplicado multa. Direto? Sem o prazo dos 30 dias? A multa de 3.570. Porque já são o quarto bimestre. Porque já é o quarto, o terceiro e quarto bimestre, do ano de 2016. Veja só. Que é uma resolução que já era para ter dado cumprimento a ela bem antes. Então, nessa hipótese, o que nós temos feito é a aplicação de multa. Direto. Porque sempre tínhamos dado 30 dias, se não apresenta... Mas aqui não tem mais possibilidade de a gente dar 30 dias. Os prazos estão totalmente extrapolados. Aí agora vai... Como tem entendimento? A partir do segundo mês... Retiro o prazo dos 30 dias e a multa dos 3.570 reais. Pela notificação da origem, a observar nas próximas edições da espécie, a obrigatoriedade do cumprimento da resolução TCE nº 87, de 2013, sob pena de responsabilidade. Remeter cópia de Chacó na DAFO para acompanhar... para acompanhamento e após a formada de estilo, pelo arquivamento dos autos. São os votos. Pois não, conselheiro. Conselheira Dulce. Acompanho o conselheiro relator, senhora presidente. Eu também acompanho o voto. Então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 22.669. Da mesma forma, gostaria de julgar em bloco os dois processos seguintes, o 22.669 e o 23.004. Pois não, conselheiro. Pode continuar. O primeiro processo... É citado, o gestor apresentou defesa, análise técnica concluiu que não houve descumprimento da resolução, não há despesa com o pessoal também. E o Fundeb, do Fundeb, que é o 23.004, é referente ao 4º de mês de 2016, do Fundeb, do município de Senador Iguiomar, e é solicitado pela diretoria ADAF, o relatório de análise técnica preliminar, folha 11 a 13. São os relatórios. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra à nobre procuradora. Senhora Presidente, senhores conselheiros, tratam-se de processos abertos, com vistas a apurar a responsabilidade dos gestores, pelo descumprimento da resolução TCE-ACRI 102, de 2016, que dispõe sobre o envio, por meio do sistema informatizado, de controle de atos de pessoal, da folha de pagamento, e demais informações necessárias ao acompanhamento dos referidos gastos. A análise técnica procedida verificou no processo referente ao Furepol, que os dados não foram enviados. Citado, o gestor não apresentou defesa. No processo referente ao Fundeb da Prefeitura Municipal do Senador Guilmar, a análise verificou que os dados foram enviados tempestivamente, de forma consolidada, junto com as informações da Prefeitura. O gestor, por exemplo... Perdão. No primeiro processo do Furepol, ele foi citado, e a instrução acatou as explicações oferecidas. Antes, exposto nos dois processos, opinamos pelo arquivamento dos autos. São os pronunciamentos. Obrigada, senhora procuradora. Passo a palavra ao novo conselheiro relator. O voto tem o mesmo entendimento nos dois processos pelo arquivamento dos autos. Pois não, conselheiro. Passamos a votação, conselheira Dulce? Com o relator, senhora presidente. Eu também voto com o conselheiro relator, então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator. Processo 13.358, continua o nobre conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, solicito o julgamento em bloco dos processos que tratam de aposentadoria do item 7 ao 15 da... É que vai... Vai até o 21.439. 15, é aposentadoria. Aposentadorias, todos aposentadorias. 7 a 15, aí depois já são relatórios. Ah, certo. Ah, por causa da... Pois não, conselheiro, pode continuar. No processo 3.358, aposentadoria de Maria Helena Vaz de Souza. No processo 15.527, aposentadoria de Francisco Alves Xavier. No processo 15.410, aposentadoria da servidora Francisca Chaga dos Anjos. Processo 17.120, aposentadoria do servidor José Aldemir da Silva. Processo 18.253, aposentadoria de Aldeci Alves de Lima. Processo 19.132, aposentadoria de Giselda Marques da Gama. Processo 14.249, reforma do tenente José Aldemir da Silva. Processo 18.596, e o processo 21.439, também são reformas de aposentadoria militar. São os relatórios técnicos, informam que os pedidos preencheram os requisitos constitucionais e legais para fazer jus às aposentadorias. E os relatórios também da policial, também é o mesmo entendimento da área técnica. Preencheram todos os requisitos e legais para fazer jus à reforma. São os relatórios. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra a nobre procuradora. Senhora Presidente, senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias e reformas de servidores públicos civis e militares vinculados ao regime próprio de previdência do Estado do Acre. A análise técnica procedida constatou a legalidade de todas as concessões, fez apenas uma observação, nós fizemos apenas uma observação de número 10, que houve um problema no enquadramento. E, nesse caso, ele foi aposentado como letra G e, na realidade, seria F. Mas, dado o tempo, e não se levantando nenhuma questão de má fé, tendo em vista a má fé dos servidores, e que, atualmente, o ato de concessão, o ato aposentório, a fixação dos proventos, não está dando aso a nenhum pagamento irregular, opinamos pela legalidade e registro das aposentadorias em tela com o fulcro do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado. São os pronunciamentos, senhora presidente, em todos os processos. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. O voto é também pela legalidade e registro das aposentadorias, encaminhar a cópia do feito ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência para as providências cabíveis, notificar a parte interessada do resultado do julgamento, e, logo, pelo arquivamento dos autos. São os votos. Pois não, conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Acompanho o conselheiro relator, senhora presidente. Eu também acompanho o voto do conselheiro relator, então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua agora com a palavra, agora com o processo 102.159. Obrigada. Da mesma forma, nobre presidente, eu solicito o julgamento em bloco de todos os processos que tratam de relatório de gestão fiscal, que vai do... Até o 24. ...do 102.159 ao... Até o 24. 102.269. Isso, até o 24. Pois não, conselheiro. Pode continuar. É processo 102.159, é da Câmara Municipal de Acrelândia, o presidente da Câmara, Nerecio Rodrigues de Souza, do segundo quadrimestre, por ausência de informações da receita corrente líquida, não encaminhado pela Prefeitura, a unidade técnica não apurou o índice das despesas com o pessoal restante, restando prejudicada esta análise. O processo 123.169, também é dele, é do terceiro quadrimestre, as despesas com o pessoal na ordem de 2.15%. O ente não encaminhou o referido RGF ao SICONF, conforme determina a portaria STN de 702, barra 214. Processo 123.154, Prefeitura Municipal de Rio Branco, responsável, prefeito Marcos Alexandre Médici Aguiar. O período é do terceiro quadrimestre de 2016, o ente não encaminhou o referido RGF ao SICONF, conforme determina a portaria STN, número 702, 2014. Processo 102.371, é o primeiro quadrimestre de 2016. Processo 102.679, segundo quadrimestre de 2016, é da Prefeitura de Acrelândia, o responsável é José Donizete de Melo, a despesa com o pessoal acima de 54%, está em 61,56, no primeiro quadrimestre, 57,25 no segundo e 56,97 no terceiro. Aqui há um esforço no quadrimestre. O ente não enviou o referido RGF ao SICONF, conforme determina a portaria STN 702, 2014. Em relação ao processo 123.163, o gestor não observou o artigo 3º da resolução 3º, número 61. processo 123.162, referente ao terceiro quadrimestre, também é do... Não é 163, não? É, 163.163, também é do José Donizete de Melo. Processo 122.895, o processo 123.245, são da Prefeitura Municipal de Plácio de Castro, o responsável é o prefeito Rony de Oliveira Firmino, um é referente ao primeiro quadrimestre, de 2016 ao segundo quadrimestre. As despesas com o pessoal no primeiro quadrimestre é de 53,32 e no segundo é 51,85. Estão todos acima do limite prudencial, que é de 51,30, mas também tem um esforço. O ente não enviou o referido RGF ao SICONF. Processo 102.269, da Câmara Municipal de Senador Guilhomar, responsável é Pedro Mendes da Silva, referente ao segundo quadrimestre de 2016, por ausência de informações da receita corrente líquida, não encaminhado pela Prefeitura, a unidade técnica não apurou o índice das despesas com o pessoal, restando prejudicado a esta análise. O ente também não enviou o referido RGF ao SICONF. São os relatórios, senhor presidente. Oi, não, conselheiro. Passa a palavra à nova procuradora. Senhora presidente, senhores conselheiros, todos os processos agora julgados são relatórios de gestão fiscal. Com relação ao processo 102.159, da Câmara de Acrelândia, segundo o quadrimestre, ele não enviou o demonstrativo da despesa de pessoal, impossibilitando a análise, e não houve a comprovação da publicação e ocorreu a falta de envio ao SICONF e da publicidade no portal da referida Câmara. Com relação ao processo 123.169, que é relatório de gestão fiscal também da Câmara de Acrelândia, já do terceiro quadrimestre, houve envio tempeitivo, mas a análise ressalta que não foi divulgado nos termos do artigo 3º da Resolução TCEA 61 de 2007, faltou publicidade no portal e envio ao SICONF. Já com relação à despesa de pessoal, verificou a sua conformidade, ela se encontra na ordem de 2,15% da receita corrente líquida. Com relação ao processo 123.154, que é da Prefeitura de Rio Branco, ocorreu a falta de envio dos dados também ao SICONF. Aí, processo 102.371, relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Acrelândia, primeiro quadrimestre, envio intempestivo, descumprimento da despesa de pessoal, que no primeiro quadrimestre estava da ordem de 61,56% da receita corrente líquida, não houve a publicação nos termos do artigo 3º, nem foi enviado ao SICONF. O ente se encontra em curso nas vedações do artigo 22, parágrafo único, e obrigada a reduzir a despesa nos termos do artigo 23. O processo 102.679, também Prefeitura de Acrelândia, o do quadrimestre, o envio foi intempestivo, não foi cumprido o artigo 3º da resolução TCEAC 61 de 2007, descumprimento também do limite de pessoal, embora agora ele tenha caído um pouco, para a ordem de 57,25% da receita corrente líquida, não foram enviados os dados ao SICONF, nem publicados no sítio eletrônico, e o ente continua em curso nos artigos 22 e 23 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Aí nós vamos para o 123.163, que é também Prefeitura de Acrelândia, terceiro quadrimestre, também ocorreu o envio intempestivo, a despesa com o pessoal, aí já estava em 56,97% da receita corrente líquida, não houve a comprovação da publicação nos termos do terceiro, e não foram enviados os dados ao SICONF. O processo 122.895, relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Palácio de Castro, primeiro quadrimestre, também ocorreu o envio intempestivo, falta de comprovação da publicação nos termos do artigo terceiro, a despesa com o pessoal é na ordem de 53,32% da receita corrente líquida, embora abaixo de 54, já estava no limite prudencial acima de 95, não ocorreu também o envio dos dados ao SICONF, nem a divulgação no sítio eletrônico. O processo 123.245, também da Prefeitura de Plácio de Castro, agora segundo quadrimestre, ocorreu o envio intempestivo, também a mesma falta de comprovação de publicidade, e agora o limite é 51,85% da receita corrente líquida, também acima de 95%, e ocorreu também a falta de envio ao SICONF. E, finalmente, o relatório de gestão fiscal, 102.269 da Câmara, do senador Guilmar, segundo quadrimestre, não foi publicado nos termos do artigo terceiro, da resolução 61 de 2007, e, nesse caso, não foi possível verificar a despesa de pessoal pela falta de informação da receita corrente líquida, que seria uma informação aí não da Câmara, da Prefeitura, e não foi também enviado ao SICONF. Como todos os processos tratam-se do exercício que já foi encerrado, nós opinamos pela notificação da origem para envio dos dados aos sistemas, publicação nos portais, e também para medidas preventivas, para quem já está acima de 95%, em algumas situações, até acima da despesa de pessoal, e após pelo arquivamento dos feitos. São os pronunciamentos, senhora presidente. Por não, senhora procuradora. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Da mesma forma, senhora presidente, é o entendimento da nobre procuradora que eu adoto para todos os processos. São os votos também. Pois não, senhora conselheira Dulce. Acompanho o voto do conselheiro relator, senhora presidente. Eu também acompanho o voto do conselheiro relator. Então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com o processo, agora com o processo 102-299. Da mesma forma, nobre presidente, eu gostaria de julgar em bloco todos os processos que tratam sobre relatório resumido de execução orçamentária, os réus. Pode continuar. O processo 102.299, Prefeitura Municipal de Acrelândia. O responsável é o José Donizete Melo, referente ao primeiro bimestre de 2016. O gestor não encaminhou as metas de resultado primário nominal, prejudicando o exame de seu cumprimento. Resultado da execução orçamentária foi superaritário. Restos a pagar no valor de 4 milhões 411 mil e 61 reais e 62 centavos. Aqui são os não processados. 1 milhão 667 mil e 63 reais e 99. São os processados. E gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, 10,91%. Remuneração do magistério, 54,13%. Despesa com saúde, 11,66%. O gestor não enviou as informações para o Ministério da Saúde, referente à portaria MS nº 53,2013, e ao sistema de informações contábeis e fiscais, SICONF. Processo do mesmo gestor, 102.370, referente ao segundo bimestre. Ele encaminhou as informações. Processo 102.607, referente à Prefeitura de Rio Branco, responsável, Prefeito Marcos Alexandre Médici Aguiar, referente ao quinto bimestre de 2016. Não publicação do réu no Sistema de Informações Contábeis Fiscais, SICONF. Processo 122.843, Prefeitura Municipal de Plágio de Castro, Prefeito Rony de Oliveira Firmino, referente ao segundo bimestre de 2016. Aqui o relatório diz que teve ausência de dados do Fundo Municipal de Saúde, impossibilitando a apuração do resultado da execução orçamentária, inconsistência no demonstrativo das receitas e despesas do Fundeb, impossibilitando a ferição do magistério, não enviou as informações para o Ministério da Saúde e ao Sistema de Informações Contábeis Fiscais, também não encaminhou. Processo 122.894, também do Prefeito Rony Neves, referente aqui ao segundo bimestre de 2016, análise técnica também detectou, nos processos não envio dos dados do Fundo Municipal de Saúde, impossibilitando a apuração do resultado da execução orçamentária, inconsistência no demonstrativo das receitas e despesas com o Fundeb, despesas com ações de saúde abaixo dos 15%, não envio das informações para o Ministério da Saúde, referente aqui à portaria MS nº 53.2013 e também ao SICONV. Não encaminhou também as metas de resultado primário. Processo 122.955, também do Prefeito Rony Neves, trata do terceiro bimestre de 2016. e o processo... No terceiro bimestre, o 122.955, tem as mesmas características, o relatório do processo 122.894, é o segundo, não é? É, o processo 123.244. Também é de plástico, é o quarto bimestre. É o último. 123.244. 123.244. E aqui uma confusão, fazendo o relatório resumido. Próximo, agora é o 102.678. É, o 102.678, que é da Prefeitura de Acrelande. Quarto bimestre. Quarto bimestre. É página 8. O processo é o 123.244, não é? O último, é. 244. O plástico é o quarto bimestre. Não estou achando esse processo aqui, não. Então, retira ele. Eu saio com os outros. Esse é o eletrônico. Não tem nem como mudar o processo. Esse é o eletrônico, eu tenho que ver se eu pego esse pertinho para trazer o tablet, ver se dá certo. Não está junto do outro quadrimestre? Não está. Eu fui lendo e descoordenou aqui. Com certeza está juntinho, porque foi... Lácio de Castro teve os quatro. Já achei. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. O Polanco, deixa ele e pega os dois últimos que você já achou. Processo 122.955, é o terceiro bimestre de 2016. O relatório técnico das folhas 3 a 27 revela as seguintes inconstâncias. Demonstrativo das receitas e despesas com manutenção de desenvolvimento do ensino relativo ao FUNDEF, inconsistente. Tem ausência de publicação do réu no terceiro bimestre, prejudicando os termos da lei da Resolução TCE nº 62.2007, bem como o CIOSP, conforme determina a portaria do Ministério da Saúde, e também no SICONF, ele não encaminha. E no SICONF, da Prefeitura Municipal, também não tem essas informações. Processo 123.244, também do prefeito Rony de Oliveira Firmino. A mesma situação, a execução orçamentária deficitária, no valor de R$ 439.111,63, o demonstrativo da receita e despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino relativo ao FUNDEF, inconsistente, aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde na ordem de 14,51, abaixo dos 15, ausência de publicação do réu no quarto bimestre, e o parecer ministerial é dado. Processo 102.678, é da Prefeitura Municipal de Acrelândia. É um relatório também resumido, o análise efetuada na segunda IGCE verificou que o gestor não encaminhou as metas de resultado primário e nominal, prejudicando o exame de seu cumprimento. A execução orçamentária foi superavitária, num valor de R$ 1.200.464,23, restos a pagar, não processados e processados, num valor de R$ 4.019.243, gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino num percentual de 27,64%, a despesa com saúde bem abaixo dos 15, com 11,45%, o gestor não encaminhou também as informações para o Ministério da Saúde e também para o SICONF. Processo 123.162, da Prefeitura Municipal de Acrelândia, do prefeito José Donizete Melo. Aqui também a segunda IGCE verificou que o gestor não encaminhou as metas de resultado primário e nominal, prejudicando o exame de seu cumprimento. O resultado da execução orçamentária também foi superavitária, restos a pagar, processados e não processados, num valor de R$ 3.622.392, gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, 33%, e remuneração do magistério, 71,90%. Despesa de saúde, 15,08%. O gestor também não encaminhou as informações do âmbito federal aqui para o Ministério da Saúde e para o SICONF. São os relatórios, Sra. Presidente. O senhor conselheiro passa a palavra à nobre procuradora. Sra. Presidente, Srs. Conselheiros, tratam-se de relatórios resumidos de execução orçamentária referentes ao exercício de 2016. Eu vou aqui, não vou repetir todos os relatórios que ele colocou, então eu vou só para as nossas conclusões. Tendo em vista que se tratam de exercícios encerrados, que não comportam mais a emissão de alertas quando necessário, com relação aos gastos com saúde, educação, opinamos pela notificação da origem para que promova as medidas corretivas cabíveis com o envio dos dados ao SICONF, ao Ministério da Saúde, no caso dos orçamentos públicos em saúde, e promovam também a publicidade nos portais de transparência, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência. Lembrando também que os que já forem do quarto, referentes ao quarto bimestre, ao quarto quadrimestre, ao terceiro quadrimestre, refletirão também na questão das contas, serão consolidados nas contas da unidade. São os pronunciamentos, senhora presidente, em todos os processos. Por não, senhora procuradora, passamos a votação. Conselheira Dulce? Não, os votos têm o mesmo entendimento do ministerial, nobre presidente da conselheira Dulce. São os votos. Peço desculpa, o conselheiro relatou. Então, passamos a votação. Conselheira Dulce? Com o conselheiro relatou, senhora presidente. Eu também voto com o conselheiro relatou, então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relatou, que chama o nosso decano da segunda câmara para assumir... Não, sou eu agora. Não, é porque eu já quero me organizar ali, e aí eu já quero chamar o decano para assumir a presidência aqui dos trabalhos e enquanto eu já organizo aqui meus votos. Dando continuidade à sessão, passamos a palavra à conselheira Dulce, Benício de Araújo, que vai relatar o processo número 22.994. Obrigada, senhor presidente, senhora procuradora, senhora conselheira. Trata-se de processo autônomo que foi instaurado para apurar a responsabilidade do gestor em razão do não envio e-mail informatizado dos dados relacionados à folha de pagamento. Esse gestor é do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, de Feijó. A DAFO constatou a tempestividade do envio e sugeriu recomendar ao gestor o envio separado das informações relativas ao Fundeb e à Prefeitura de Feijó. O gestor foi citado, não se defendeu, o Ministério Público, em manifestação do seu ilustre procurador, chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, se pronunciou no feito. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra... Já? Com a palavra, nobre procuradora. Senhor presidente, senhoras conselheiras, pretende-se, neste feito, a responsabilização do senhor Hammerli, da Silva Albuquerque, então prefeito de Feijó, pelo não envio de informações necessárias ao acompanhamento das despesas do Fundeb com o pessoal, nos termos da resolução TCEA 102, de 2016. Apurou-se que as referidas informações foram enviadas com os dados da Prefeitura da Municipalidade, dentro do prazo estabelecido no artigo 5º da citada resolução. Nessas condições, e desconstituída a hipótese de multa em causa, sugerimos o arquivamento dos autos. É o pronunciamento, senhor presidente. Passamos a palavra à nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. O voto é pela determinação ao atual gestor do Fundeb, de Feijó, que observe as obrigações da resolução 102, de 2016, nos termos do artigo 8º da mencionada norma, devendo as informações relativas à Prefeitura e ao fundo serem encaminhadas em arquivos distintos pela remessa de cópia do acordo que viesse proferido a DAFO para acompanhamento e, após as formalidades obrigatórias, remessa dos autos ao arquivo, senhor presidente. É o voto. Pois não, nobre conselheira, em votação com a palavra, a conselheira Nalu Gouveia. Voto com a relatora, senhor presidente. Também acompanho o voto da conselheira relatora. Decidiu-se por unanimidade. Por unanimidade, é. A conselheira Dulce continua com a palavra com o processo 14.717. Senhor presidente, são três processos de reserva remunerada, dois de reserva remunerada e um de aposentadoria que eu gostaria de jogar em bloco. Da mesma forma que aconteceu com os meus processos, pode prosseguir. Obrigada, senhor presidente. O primeiro é a apreciação da legalidade de registro da transferência de reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, do segundo sargento PM José Dias de Araújo, o segundo, do segundo sargento PM José Wallen de Araújo, e o terceiro, a aposentadoria voluntária por idade, a senhora Antônia Moura de Lima. Os autos receberam análise técnica e manifestação do Ministério Público em todos os feitos, senhor presidente, são os relatórios. Uma palavra nobre procuradora para fazer seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras conselheiras, tratam-se de duas reservas e uma aposentadoria de servidores públicos do Estado do Acre, vinculados ao regime próprio. A análise técnica procedida verificou em todos os processos que as concessões atenderam aos requisitos constitucionais e legais pertinentes à espécie. Ante exposto, este MPC opina pela legalidade e registro das duas reformas e da aposentadoria em tela com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos, senhor presidente. Com a palavra, nobre relatora. É o mesmo voto, senhor presidente, pelo reconhecimento da legalidade de todos os três processos, pelo envio de notificação aos interessados, deu da decisão e encaminhamento de cópia dos processos ao Acre Previdência, para as providências cabíveis e, após as formalidades, remessa dos autos ao arquivo. São os votos, senhor presidente. Em votação, com a palavra, a conselheira Nalu Gouveia. Com a relatora, senhor presidente. Da mesma forma, acompanho a relatora, decidiu-se por unanimidade nos três processos. A conselheira Dulce continua no CINEA, continua com a palavra, com o processo 102.649. Obrigada, senhor presidente. É o relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Jordão, segundo o quadrimestre de 2016, processo eletrônico, encaminhado fora do prazo a esse tribunal. Após a distribuição dos autos, a DAF emitiu o relatório técnico de folhas 24 e 27, propondo várias orientações ao gestor. Em atendimento, então, previsto no artigo 11 da instrução normativa TCA, que é o número 6 de 31 de março do ano em curso, houve a notificação do gestor acerca do apurado pela DAF. O ministro público se manifestou por meio de seu ilustre, procuradora doutora Ana Helena Zévedo Lima. O primeiro é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, nobre procuradora. Senhor presidente, senhoras conselheiras, o presente relatório foi enfiado intempestivamente a esta Corte de Contas, em 29 de novembro de 2016, contrariando as resoluções TCEA, que é 61 de 2007, 87 de 2013, e, segundo a instrução, não houve comprovação de sua publicidade nos termos do artigo 3º da referida resolução 61 de 2007. A análise técnica procedida constatou o cumprimento do limite máximo da despesa de pessoal da ordem de 51,76% da receita corrente líquida, de acordo com a linha B do inciso 3 do artigo 20, da lei complementar 101 de 2000, que o estabeleceu em 54%. Ademais, não foram enviadas as informações para o sistema de informações contábeis e fiscais se cumprem. O gestor foi notificado para tomar conhecimento apurado e o processo encaminhado ao MPC em 3 de fevereiro de 2017. Observe-se neste efeito a conformidade da despesa de pessoal, que, no entanto, se encontra acima do limite de 95% do patamar estabelecido para a espécie, estando ente em curso nas vedações do parágrafo único do artigo 22 da lei complementar 101 de 2000. No torcante à falta de comprovação da publicação, nos termos do artigo 3º da resolução 61 de 2007, a nossa vez está superada pelo envio eletrônico dos dados da ex-tribunal, que também ficam registrados no portal de transparência de acesso público, com base no parágrafo primeiro do mesmo dispositivo. Anteexposto, embora se trate de exercício findo, tendo em vista o caráter continuado da despesa de pessoal, este MPC urina pela notificação da origem, para que observe, especialmente, o cumprimento do artigo 22 da lei complementar 101, sobre pena de responsabilidade. É o pronunciamento, senhor presidente. Uma palavra à nobre relatora do Cine Benício, que era hoje. Obrigada, senhor presidente. O meu voto nesse processo foi pela notificação do gestor para a ciência da falha apontada, que foi o descumprimento do artigo 3º da resolução TCE nº 61 de 2007, alterada pela resolução TCE nº 89 de 2014, notificação do gestor para, no prazo de 15 dias, proceder à inserção das informações no sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro, SICONF, informando a esta corte de contas das providências adotadas e pela abertura de processo autônomo, em razão do noticiado descumprimento do artigo 55, parágrafo 2º da lei complementar nº 101, barra 2000, e artigo 3º da resolução TCE nº 61 de 2007, 2017, pela remessa do acordo a uma diretoria financeira e orçamentária para acompanhamento e, após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É o voto, senhor presidente e senhora conselheira. Em votação, com a palavra, conselheira Nalu Gouveia. Com a relatora, senhor presidente. Da mesma forma, acompanho o voto da relatora e decidiu-se por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Continua com a palavra, com o processo 102.664. Sr. Presidente, é o processo 102.664, não é? Isso, isso. É, só tem ele. Perfeito. Trata-se os autos do relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura de Feijó, referente ao 5º trimestre de 2016, encaminhado a essa Corte de Contas, nos termos da resolução TCE nº 87, de 28 de 11 de 2013, após a distribuição dos autos, e posterior ao envio a DAF, ela se manifestou no relatório técnico de folhas 35 a 41. Em atendimento, então, previsto no artigo 11 da instrução normativa, TCE nº 6, de 31 de março do ano em curso, houve a notificação do gestor acerca do que foi apurado pela DAF. O Ministério Público de Contas, por meio do seu luxo procurador, a doutora Ana Helena Zévedo Lima, pronunciou-se as folhas 48 e 49, pela notificação da origem, é o relatório, Sr. Presidente. Com a palavra, nobre procurador. Sr. Presidente, senhoras conselheiras, o relatório ingressou tentativamente nesta Corte de Contas, em 30 de novembro, conforme as resoluções 61 de 2007 e 87 de 2013, mas, segundo a instrução, houve a comprovação da publicidade nos termos do artigo 3º da citada resolução TCE 61 de 2007. A análise técnica procedida constatou a execução orçamentária deficitária e a falta de encaminhamento das metas de resultado primário e nominal, prejudicando o exame do seu cumprimento. De outra parte, seus dados revelam tendência desfavorável ao cumprimento dos gastos mínimos, com a manutenção e desenvolvimento do ensino, na ordem de 23,07% da receita de impostos em transferências, e com a saúde, que alcançou o patamar de 12,42% da respectiva base de cálculo. Ademais, não foram enviadas as informações para o Ministério da Saúde, ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais, se compre. O gestor foi notificado e o processo encaminhado a este MPC em 13 de fevereiro de 2017. No tocante à falta de comprovação da publicidade, eu entendo que está superado pelo envio dos dados ao tribunal. E, no mais, tendo em vista o encerramento do exercício, que não comporta mais a emissão de alertas, este MPC opina pela notificação da origem, para, em praça se lhe assinado, promover as medidas corretivas que o caso requer, com envio dos dados aos órgãos competentes sob pena de responsabilização. É o pronunciamento, Sr. Presidente. Com a palavra, a nobre relatora. Obrigada, Sr. Presidente. O voto, levando-se em conta o encerramento do exercício e a manifestação da 2ª Espetoria Geral do Controle Externo e do Ministério Público de Contas, pela notificação do ex-gestor para a ciência das falhas apontadas, notificação do atual gestor para, no prazo de 15 dias, proceder à inserção das informações no CIOPS e observar o prazo estabelecido na portaria nº 53 de 2013, informando a esta corte das providências adotadas, abertura de processo autônomo em razão do noticiado descumprimento do artigo 52, da ausência de publicação, pela remessa do acordo a DAF para acompanhamento e, após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É o voto, Sr. Presidente e Sra. Conselheira. Em votação, com a palavra, a conselheira da Lugoveia. Voto com a relatora, Sr. Presidente. Da mesma forma, acompanho o voto da relatora, decidiu-se por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Eu solicito, antes do início da voto do processo da conselheira... Ainda tem o meu, um eletrônico. Tem um de aposentadoria. Ah, tem? Um de aposentadoria eletrônica. São os 3, 0, 29. É isso mesmo. Então, continua com a palavra, a conselheira Lúcia. Obrigada, Sr. Presidente. Trata-se de apreciação da legalidade de registro, também da concessão de aposentadoria, a Francisca da Silva Barros, da Secretaria de Educação. A DAF manifestou-se através da 4ª Inspetoria, o Ministério Público de Contas, por meio de seu ilustre procurador, Dr. Sérgio Cunha Mendoza, pronunciou-se às folhas 69 e 70. É o relatório, Sr. Presidente. Pois não, conselheira, com a palavra a nobre procuradora. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, trata-se de aposentadoria voluntária especial integral da servidora Francisca da Silva Barros por tempo de contribuição, baseada no artigo 6º, incisos 1 a 4, da Emenda Constitucional 41 de 2003, combinado com o artigo 2º da Emenda Constitucional 47 de 2005. Consoante a análise técnica, o ato obedeceu aos ditames constitucionais legais pertinentes à espécie, ressalvando o erro no enquadramento. No presente caso, observa-se que a servidora obteve todas as progressões previstas em lei e foi devidamente aposentada no cargo de professora a nível superior, classe 1, referência J, em conformidade com a legislação vigente na data do ato, tendo sido fixados os proventos correspondentes acrescidos da 6ª parte e da vantagem pessoal conforme se verifica na ficha financeira. Ante o exposto cabível o registro da matéria neste âmbito a teor do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. É o pronunciamento, senhor presidente. Por não, nobre procuradora, com a palavra a relatora. Obrigada, senhor presidente. Também pelo reconhecimento da legalidade, consequente registro neste Tribunal de Contas da Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, de Francisca da Silva Barros, matrícula nº 172,995, dígito 1, nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 2 de 2013, combinado com o artigo 2º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, com proventos fixados em R$ 4.457,61, no cargo de professora de nível superior a 30 horas, classe e letra J, conforme o ato de fixação dos proventos, a folha 48, de acordo com o constante do anexo 7, da Lei Complementar Estadual nº 67, de 29 de junho de 1999, incluído pela Lei Complementar Estadual nº 274, de 9 de janeiro de 2014. Envio de notificação interessada, de ter o da decisão, encaminhamento de cópia ao Acre Providência para as Providências Cabíveis, e após as formalidades, arquivamento dos autos, seu voto. Em votação, com a palavra da conselheira Nalu Gouveia. Com a relatora, seu presidente. Da mesma forma, acompanho o voto da relatora. Então, decidiu-se, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Eu solicito a suspensão da sessão por cinco minutos. Com certeza. A sessão, com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, com o processo 21.377. Senhora conselheira, senhora procuradora, senhor presidente, senhoras e senhores. Primeiro, senhor presidente, a gente vê que na pauta o 21.377 está repetido. 42.42, não é? Isso. E aí, alguns números também, a gente está organizando, porque eles vão ter problema. E se as conselheiras e o conselheiro perceber, todos os meus processos, exceto os últimos, que são de aposentadoria, eles são com relação à nossa resolução 87. Então, eu gostaria de votar, de pedir para instruí-los em bloco. Pois não, conselheira, continue. Todos os meus processos que falam sobre a resolução 87, elas são da Câmara de Mané Urbano, da Prefeitura de Mané Urbano, de Sena Madureira, de Santa Rosa e, no final, do nosso Tribunal de Justiça. Todos, nós tivemos a preocupação de ver que foram, todos foram intempestivos, as informações chegaram intempestivamente, mas nós tivemos o cuidado de ver no relatório que eles encaminharam. Mesmo intempestivo, mas todos, todos encaminharam. E, com relação ao processo 22.307, que está na página 11, o número é o 46, a gente vai retirar, porque esse já foi votado num outro processo. São os relatórios, senhor presidente. Está duplicado. Arquivar. Mas aí, não, tu não devia retirar, é só arquivar. Arquivar. É, já arquiva, porque encerra esse arquivo. Então, com certeza. Não é o 46, que é o duplicado. Então, arquivamento. Então, são esses os... Exatamente, de outro objeto no outro processo. Então, são esses os relatórios, senhor presidente. Ornão, conselheira, com a palavra a nobre procuradora para o seu pronunciamento. Seus, conselheiros. Seu presidente, senhores conselheiros. Tratam-se de processos abertos, com vistas a apurar a responsabilidade pela falta de envio das informações orçamentárias financeiras, requisitadas pela resolução TCEACRE 87, de 2013. Aqui vão ser muitos processos. E aí, todos eles foram bem analisados pelo MPC. E, assim, nós temos processos em que houve... A princípio, não houve o envio, em muitos não houveram também resposta, mas depois, em pesquisa, verificou-se o envio intempestível. Então, o Ministério Público tem se posicionado da seguinte forma. Até 2015, quem enviou, mesmo que intempestivamente, nós estamos só opinando pelo arquivamento dos processos, tendo em vista que ainda estávamos na fase de ajustes. Já com relação a 2016, nós divergimos um pouco, o nosso pronunciamento tem divergido um pouco do pleno, porque o pleno aceitou até o primeiro BIMET, já com relação a 2016, mesmo envio intempestivo, mesmo enviando intempestivamente, nós opinamos pela aplicação de multa, tendo em vista que concedemos os exercícios de 14 e 15 para ajuste. E quem não enviou e nem apresentou resposta, nós opinamos, independente do ano, pela aplicação de multa. São os pronunciamentos, senhor presidente, em todos os processos. Pois não, procuradora, com a palavra a relatora. Senhor presidente, Eu tenho dividido um pouco também no sentido de que nenhum deles eu estou propondo multa. Todos são notificados. Quais são os votos de todos? É pela cientificação do atual, do que encaminhou o processo, a notificação do atual e também comunicação ao secretário das sessões em todos os processos. E, corregidor desse Tribunal de Contas, o assunto presente processo não menciona a apuração do envio intempestivo. Isso está dando um problema nos gabinetes muito grande, porque a gente está tendo que refazer o objeto da capa de cada um processo. E também, onde houver o nome Manuel Urbano, é Manuel Urbano. São os votos, senhor presidente. Senhora Conselheira. Só uma informação. No processo, um exemplo aqui, o processo 22.722, terceiro bimestre de 2016. Já não é. Nós votamos já pagando, pagamento de multa. Tem um de terceiro bimestre? Terceiro bimestre de 2016. Não, ele não é só o terceiro bimestre, ele é o segundo bimestre. É o 22.722, é terceiro bimestre de 2016. Porque de 2016, eu só tenho... Nós aplicamos multa. Ah, tem, terceiro bimestre, tem. Tem o 22.723. Então, nesse vamos aplicar, não é? 722, não é? Mas, onde for terceiro bimestre, não é? Só terceiro e quarto bimestre. Então, onde for terceiro e quarto bimestre de 2016, aplica-se a multa. É o 22.722. É, só estou verificando o 22. Outro é 2015. 2015 encaminhou. 2015, é. Caminhou em tempestivo, foram 12 anos. É, já aplicamos a multa, então. Então, terceiro bimestre em diante. Está bom. Em votação. Em votação, com a palavra a conselheira do Cineia. Eu acompanho a vota da conselheira relatora, o senhor presidente já agradecendo a presença do conselheiro Zé Augusto. Preciso me retirar em razão de uma agenda com o presidente do tribunal na Universidade Federal. Acompanho o voto da relatora. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora. Então, decidiu-se por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Pois não, conselheiro Zé Augusto? Seja bem-vindo. O voto completa a Câmara, a partir de agora. De agora, isso. Está bom, conselheira. Obrigado. Continua com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, com o processo 15.195. Obrigada, senhor conselheiro. Também, conforme já é votação, eu gostaria de votar em bloco essas cinco aposentadorias, senhor presidente. Pois não, conselheira, continue. Pois não, senhor presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora, são relatórios da servidora pública estadual Maria de Mello e Silva Dourado, Maria de Mello e Silva Dourado, é uma aposentadoria voluntária especial integral por tempo de contribuição, da servidora pública estadual, Aurineide Valois de Mello, voluntária especial integral por tempo de contribuição, aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, também da servidora pública estadual, Ilza Maria da Silva Caldeira, e aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, da servidora pública, Janes de Abreu Pessoa Coelho, e aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, da servidora pública estadual, Lúcia Leide Corrêa de Oliveira, todos devidamente instruídos pela nossa quarta IGCE, com todos, com os pareceres dos nossos nobres procuradores e procuradoras do nosso Ministério Público de Contas. É o relatório, senhor presidente. Por não, conselheira, com a palavra nobre procuradora. Senhor presidente, senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social. A análise técnica procedida verificou que todas as concessões não estão dando em sejo a nenhum pagamento irregular, pelo que opinou pela legalidade e registro das aposentadorias em tela. Com relação ao processo da servidora, o primeiro processo, Maria de Mello Silva Dourado, e da servidora Ornete Valois de Mello, verificou-se que o ato aposentório consignou a letra C quando deveria ser a letra D. Com o advento da 274, isso foi corrigido. Por isso que a... A J. Isso, foi corrigido, o enquadramento foi corrigido. Então, ante o exposto, nós opinamos pela legalidade e registro das aposentadorias em tela, sem prejuízo da correção dos atos dessas duas servidoras. São os pronunciamentos, senhor presidente, em todos os processos. Obrigado, nova procuradora. Com a palavra, a conselheira Ana Lugoveia. E é o mesmo voto, senhor presidente, pela legalidade e registro das aposentadorias, todas nas referências aqui colocadas, pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis, pela notificação das servidoras para tomar conhecimento dessa decisão e providência para entender cabia e faça a sua progressão, comunicar aos sindicatos, SINTEAC e SINPROAC sobre o teor dessa decisão e após o arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente. Em votação, com a palavra, o conselheiro José Augusto. Oi, relatora, senhoras. Da mesma forma, acompanho o voto da relatora e decidiu-se por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Não havendo mais processos a serem votados, passamos às comunicações. Com a palavra, a nobre procuradora. Nada a comunicar, senhor presidente. Apenas desejar um bom dia a todos. Obrigado. Conselheira Ana Lugoveia. A senhora que é a decana. A decana da segunda. Só cumprimentar a gentileza do nosso conselheiro José Augusto de prontamente estar nos ajudando aqui, substituindo nesse momento a conselheira do SINEA, já que vai ter uma reunião agora com o presidente na Universidade Federal do Acre, cumprimentar a todos e a todas e desejar um bom resto de semana, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Com a palavra, o conselheiro José Augusto. Eu sou a dizer, é sempre um prazer, entrei sempre as ordens de estar convosco e desejar um bom dia. Obrigado, conselheiro José Augusto. Eu gostaria de registrar hoje, dia 22 de março, o aniversário da nossa querida princesinha do Acres, Chapuri. Bênis da Revolução Acreana, um espaço de grandes lutas. Dar os parabéns a todos os filhos nativos e adotados, como sou eu de Chapuri. Obrigado. Parabéns, Chapuri. Fazemos coro com as suas palavras aí. Principalmente o senhor, que é um apaixonado por Chapuri. A cara de Chapuri. Obrigado. Bom, não havendo mais nada a ser votado, encerramos a presente sessão e está encerrado. Obrigado. 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 Obrigado.